e saca só vou fazer sua cabeça explodir e se eu fizesse um jogo desse em que eu pudesse por exemplo eu Arthur Henrique eu sou ruim de futebol eu de fato eu sou ruim mesmo no mundo real então nem se fala e no jogo eu também jogo mal só que e se eu pudesse criar Arthur Henrique eu crio uma loja virtual onde eu vendo chuteiras para o jogador do time dos caras que estão jogando lá no campeonato jogador entendeu e se eu sou uma Nike e se eu faço chuteiras virtuais que muda os atributos dos jogadores e aí você gera um novo comércio aí se eu sou um cara que por exemplo faz intermediação com empresas reais do mundo real para fazer patrocínio de time virtual porque os campeonatos virtuais estão atraindo o público real igual os campeonatos de logo os campeonatos de CS já parou para pensar nisso um jogo de futebol que tem público real na Steam tem público real na Twitch tem público real nas transmissões a Samsung vai querer divulgar os produtos a Nike vai querer divulgar os produtos a Adidas vai querer divulgar os produtos porque embora o jogo seja virtual o público que está assistindo a partida ou assiste o campeonato é real é eu é você imagina se o trem de sair uma ESPN uma transmissão da ESPN então isso tem margem para muita coisa e dá para criar uma economia também sei lá cara imagina que é tipo um metaverso de futebol mas imagina assim você cria um sistema de suplemento chama de suplemento alimentar e aí quem patrocina aquele suplemento ali é a sei lá uma marca grande aí de suplementos entendeu uma neoquímica da vida patrocina e aqueles suplementos no metaverso são NFT chuteira camisa eu posso montar meu time do zero meu time começa jogando com a camiseta branca aí eu posso ir no mercado lá não tem um uniforme aqui bem baratinho só o colete mesmo e cara eu seu time é o Flamengo meu time é o time de colete mas eu posso jogar com você posso ir pegando eu pago por isso eu alugo o estádio eu caraca dá para fazer uma economia gigante isso eu compro uma Lende em um metaverso como acontece vocês vão conhecer aí na mídia além digital metaverso foi vendido por tantos milhões tá eu tenho uma Lende o que que é uma Lende para quem não conhece Lende ele é um pedaço de terra virtual ele é um lote virtual o tamanho da Lende vai depender da situação que foi feito a compra e a venda mas vamos supor eu sou um cara que tem bala na agulha eu compro uma Lende bem grande construo estádio de futebol e nesse estádio de futebol acontece as partidas e eu ganho dinheiro de forma passiva porque eu ganho uma fração do valor dos patrocinadores que estão fazendo o patrocínio dos times que estão jogando no meu estádio aí você falou do uniforme você começa seu time seu uniforme é branco por exemplo não tem nada só que aí o seu time tá indo bem tá despontando ali nos campeonatos virtuais e você fala assim ó Samsung eu posso colocar a sua logo na camiseta virtual do meu time ou Intel eu posso colocar o Inter banco Inter eu posso colocar entendeu você pode colocar os patrocinadores como se fosse na camisa do mundo real no mundo virtual a audiência mesmo você pode aplicar isso para o futebol você pode aplicar isso para o basquete pode ficar por vôlei atletismo enfim o universo inteiro de opções eu tô pensando aqui eu tenho a possibilidade de cara ao invés de ser meu time jogando contra o seu pode ser 11 pessoas jogando contra 11 pessoas entendeu cada um guarda na sua posição entendeu Ah o meu cara é mais desenvolvido e aí o dono do time me chamou para jogar entendeu E aí sei lá o seu cara jogador é menos desenvolvido e você tá no banco de reservas se você tiver jogando mal ele vai te me tira e coloca você e aqui o Noel Sacramento ele falou uma coisa interessante ó existirá a venda de jogadores NFT tipo Neymar por exemplo em NFT para jogar o futebol metaverso eu acho uma coisa que eu pensei noel é o seguinte imagina só o Neymar ele tem o direito de uso de imagem dele eu não sei como é que é feita a negociação com o time que ele joga mas vamos supor vamos supor que o time também tenha o direito de uso de imagem do jogador o time vamos supor Barcelona não sei qual o time não acompanha futebol qual time o Neymar tá jogando atualmente não o PSG PSG Paris Saint-Germain né vamos supor que o Paris Saint-Germain tem os direitos eu não sei se tem mas vamos supor que tem o Paris Saint-Germain poderia eventualmente cunhar um NFT atrelado ao jogador e esse NFT poderia ter um valor alto nesse metaverso onde quem tem um time que queira ter ele pode pagar o valor que o Paris Saint-Germain exigir e vai ter o Neymar oficial o NFT oficial do jogador com status do oficial do time dele virtual isso abre margem para você fazer isso com qualquer jogador Cristiano Ronaldo Agueiras pode fazer isso com o Messi pode fazer um mercado multibilionário que pode nascer daí caraca é é louco isso porque por mais que a gente pensa assim ah isso nunca vai existir mas cara quem gosta de futebol eu cara eu gosto muito de futebol eu tô há dois meses sem ver um futebolzinho entendeu já tô aqui seco pô talvez se tivesse porque você você assistir duas pessoas jogando legal e tal só que não tem a mesma emoção de você assistir por exemplo um jogo em NFT que você sabe que aquele time é único entendeu que é isso que faz a grande diferença é isso que faz o futebol único é então dá para fazer um negócio muito grande você acha público para e esportes e esportes tá despontando forte de um tempo para cá você conhece o Gaules ele faz lives na Twitch ele é narrador de de Counter Strike ele não é do NFT ainda é game ele cresceu a ponto de ele narra partidas de jogos isso sai na ESPN ele organiza campeonatos e isso é transmitido na TV ele faz live na Twitch para 40 mil pessoas jogando e conversando olha o tamanho do público que tá disposto a assistir programa de TV que não tem essa audiência eu fiquei sabendo eu creio Twitch esses dias né e aí eu olhei lá cara cara umas coisas assim que aqui no YouTube não chamariam atenção você olha lá 5 mil pessoas ao vivo 30 mil pessoas ao vivo 20 mil pessoas ao vivo eu falei cara que isso aqui aí fui pesquisar sobre o tweet o tweet é várias vezes maior do que o YouTube em lives sim o maior o maior canal de transmissão de lives do mundo é o tweet não é o YouTube